Houve um homem aqui neste mundo De um amor profundo, seu nome é Jesus Por alguns ele foi rejeitado Por nossos pecados morreu numa cruz Dois mil anos passaram e hoje Ninguém esqueceu seu gesto de amor Ao mundo ele trouxe a luz Ele é maravilhoso Seu nome é Jesus O seu nome é Jesus De Nazaré o seu nome é Jesus O Galileu, seu nome é Jesus Conselheiro, lírio dos vales Filho de Deus, o seu nome é Jesus Príncipe da paz, o seu nome é Jesus Estrela da manhã, o seu nome é Jesus A pedra angular e a rosa de Sarô Os seus passos ficaram na história Sinais que marcaram sua vida aqui O seu sangue pintou sobre a terra Sem nenhuma culpa, sofreu tanto assim Seu poder transformou tempestade Operou milagres por onde passou Por fim, carregou nossa cruz E o seu nervoso O seu pai metal, sofreu tanto assim O seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus De Nazaré, o Seu nome é Jesus De Galileu, o Seu nome é Jesus Conselheiro, lírio dos vales Filho de Deus, o Seu nome é Jesus Príncipe da paz, o Seu nome é Jesus Estrela amanhã, Seu nome é Jesus A pedra angular e a rosa de Saró O Seu nome é Jesus De Nazaré, o Seu nome é Jesus O Galileu, o Seu nome é Jesus Conselheiro, lírio dos vales Filho de Deus, o Seu nome é Jesus Penso que da paz, o Seu nome é Jesus Estrela amanhã, Seu nome é Jesus A pedra angular e a rosa de Saró Amém Graças a Deus